Boa tarde, Tenente Magalhães da Patrulha Rural da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais Neste momento, a viatura está posicionada no pé de galinha ponto estratégico utilizado pela Patrulha Rural durante o patrulhamento preventivo pelas regiões da Bocaina e Laginha A Polícia Militar solicita aos moradores e produtores rurais que colaborem com a nossa instituição denunciando pessoas suspeitas e também algumas propriedades que possam estarem sendo utilizadas para a guarda de materiais ilícitos Caso saiba de alguma informação dessa natureza ligue imediatamente para o telefone 190 ou então para o Disque Denúncia Unificado através do telefone 181 ou também passe essa informação para os policiais militares integrantes da equipe da Patrulha Rural Polícia Militar, 243 anos, cultivando valores para melhor proteger você e aí Tchau.